Música Pronto, pronto ao Seu chamar Senhor vou proclamar Seu nome a todos sem vacilar Ei, ei, vou onde desejar Levar o Seu perdão Senhor me dê a Tua mão Vou a qualquer lugar A todos libertar Da culpa que os fazem chorar Ei, ei, vou Sempre consagrar Minha vida em Teu altar Vou me entregar de coração Eu sigo em frente e não volto Parar, eu não vou Sem medir esforços Seu amor levarei É meu dever fazer A verdade é meu dever Olá, gente! Tá gostando dos vídeos? Tão curtindo? Tão nos acompanhando? Nós agradecemos demais o carinho de vocês! E ao estarmos aqui no Uruguai e filmarmos algumas coisas, significa que estamos pensando em vocês! Hoje nós vamos fazer algo diferente Nós vamos cumprir uma missão Às vezes as pessoas pensam que missão é você sair da sua casa, da onde você está E pregar Missão não é só isso Missão eu aprendi que além de você falar, pregar, é você servir E hoje nós tiramos o dia para servir as pessoas E será que as pessoas serão gratas pelo que você vai fazer? O que você acha, Jorge? Para você que não nos conhece, que é novo no canal, meu nome é Jorge Luiz Aqui ao meu lado está a Thalita Alves Prazer Somos do projeto Rodas em Casa Então se inscreva no canal Dê o seu joinha aí se está gostando Somos missionários Vivemos dentro de uma casa rodante Ou no motorhome Em uma van Aonde não temos casa Há 11 anos vivemos assim E fazemos projetos sociais E hoje vai ser um desses projetos que nós vamos mostrar para vocês Um de vários que nós fazemos Nós vamos mostrar para vocês como é o nosso dia a dia Fazendo projetos missionários Sabe, um detalhe que a gente percebeu aqui no Uruguai É que assim, tudo é muito, muito, hiper, super, mega caro Um litro de combustível, para você ter ideia De diesel, R$6,40 Entendeu? Só que existe aqui uma diferença enorme As pessoas são muito receptivas Elas recebem muito bem Nos tratam super bem Então hoje a gente vai retribuir um pouquinho Desse carinho que nós recebemos por aqui Nós vamos retribuir de uma forma bem Bem diferente Talvez do seu normal Talvez assim, do meu normal Quando estou parada Não estou fazendo nada E eu espero que você goste Que você curta E que você compartilhe Até daqui a pouco Até Vamos conosco Bora rodar? Bora rodar Tchau 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 Tchau